Você sabe o que é SOS, não é? Três pontos, três barras e mais três pontos. É um sinal fácil de acertar em código morse. Significa, salve nossas almas, ou salve nosso navio, ambos na sigla em inglês. A tripulação do lendário Titanic tentou desesperadamente enviar esse sinal por duas horas, na noite de 14 de abril de 1912. Havia outras embarcações não muito longe do local onde o iceberg afundou o poderoso titã dos mares. Mas o pedido de ajuda aparentemente desaparecia antes que pudesse chegar até elas. O navio de passageiros SS Mount Temple captou um sinal e tentou responder, mas o Titanic nunca recebeu a resposta. Então, o que estava silenciando os pedidos de socorro do gigante? Algum desconhecido triângulo das bermudas do Atlântico Norte? Considere o seguinte. Testemunhas oculares dizem que o céu estava colorido, com uma brilhante aurora boreal na quela fria e fatídica noite. Sim, linda. Mas essa aurora boreal pode ter determinado o destino do Titanic para sempre. Veja. A aurora boreal se forma graças às tempestades geomagnéticas. Parece complicado, mas elas são basicamente flutuações na esfera magnética da Terra. E o que causa isso é o próprio Sol. A esfera magnética é como uma bolha protetora que envolve o nosso planeta. Ela impede que raios solares prejudiciais, ventos e outros perigos cósmicos cheguem até nós. Você também tem que agradecer pelas bússolas apontando para o norte. Os especialistas sabem que a magnetosfera da Terra afeta os equipamentos de navegação ou os fazem parar de funcionar, o que nos traz de volta ao Titanic. Recentemente, um trabalho de uma pesquisadora meteorológica chamada Mila Zinkova propôs uma teoria de que as explosões solares, que provocaram uma tempestade geomagnética, poderiam ter desempenhado um papel importante no fim prematuro do Titanic. As explosões solares ficam sempre presentes na Terra. Algumas pessoas são especialmente sensíveis às tempestades magnéticas causadas pelas explosões. Esses azarados podem sentir fraqueza, fadiga, dores de cabeça e até mudanças de humor. Em dias normais, a pressão é a mesma dos dois lados. A magnetosfera bloqueia todas as coisas ruins e estamos todos felizes. Mas às vezes, ocorrem explosões no Sol. Elas podem ser enormes, do tamanho da Terra, e disparam uma onda de partículas carregadas que colidem com a magnetosfera em altas velocidades. Nossa bolha protetora, então, entra em cena para a defesa. Ela encolhe, deforma e empurra essas partículas em direção aos polos. Passemos para aquelas luzes brilhantes dançando sobre o Titanic naquela noite. No norte, a conhecemos como Aurora Boreal. No sul, como Aurora Austral, ou Luzes do Sul. Quando a magnetosfera empurra essas partículas solares e cósmicas em direção aos polos, elas colidem com diferentes moléculas de gases. É por isso que se vê aquela gama de cores. Por exemplo, o oxigênio pode ficar verde ou vermelho, dependendo da distância, e o nitrogênio fica azul ou roxo. O que várias pessoas viram naquela noite foi exatamente esse fenômeno, incluindo o segundo oficial do navio de resgate, Carpátia. Ele anotou no diário de bordo antes de receber o pedido de socorro do Titanic. Mas estou me adiantando. As auroras são um sinal visível de uma tempestade geomagnética. Agora, sobre o equipamento de navegação, isso se aplica a dispositivos de satélite e radiofrequência. Lembre-se de que eles não tinham iPhones na época do Titanic. Então, uma pessoa comum não conseguia perceber que seus aparelhos estavam enlouquecidos. Mas dispositivos de navegação e telégrafos sem fio existiam e eram usados ativamente. Voltemos para a Idade Média, quando os marinheiros notavam que, em alguns dias, as bússolas enlouqueciam. As flechas giravam em todas as direções e as pessoas naquela época não tinham ideia do motivo. Foi só no século XVIII que os cientistas franceses descobriram que esses dias problemáticos ocorrem ao mesmo tempo em que manchas pretas aparecem no Sol. Explosões solares. Pronto, mistério solucionado. Agora, o Titanic tinha o equipamento de rádio mais avançado e conhecido da época. Eles o testaram exaustivamente para se certificar de que funcionava em distâncias de até 3.200 quilômetros. O Titanic passou em todas as provas. No dia 10 de abril de 1912, o enorme transatlântico deixou o Southampton e partiu para Nova York. No dia seguinte, a tripulação começou a receber os primeiros relatos de icebergs e pedaços de gelo à deriva. A equipe colocou pontos no mapa para marcar as coordenadas e suspirou aliviada. Todos os pontos problemáticos estavam ao norte da rota planejada do Titanic, mas depois de alguns dias, as advertências indicavam cada vez mais para o Sul, o que prejudicaria o majestoso navio. No dia 14 de abril, o capitão Edward Smith decidiu mudar o trajeto para o Sul na esperança de contornar o gelo. Isso acabou sendo um grande erro. Voltemos para a tempestade magnética. Se o equipamento de navegação estivesse danificado, mesmo por um pequeno erro de meio grau, o comandante poderia ter levado a embarcação por engano na direção de um aglomerado de icebergs. O que é ainda pior, os operadores de rádio ignoraram os avisos vindos de outros navios. Ou isso, ou simplesmente esqueceram de repassá-los ao capitão. Como contratados na empresa de rádio, eles estavam mais interessados em transmitir telegramas pagos dos passageiros do Luxuoso e Titanic. O transmissor de rádio parou de funcionar naquela noite, provavelmente por causa de todo o tráfego de mensagens particulares. Quando finalmente foi consertado, o operador Jack Phillips recebeu outra mensagem do SS Californian às 22h30. Era uma tentativa para avisar Phillips sobre as coordenadas de icebergs à deriva, mas ele não deu atenção, porque estava nervoso e com pressa. A tempestade magnética era a culpada pelos nervos à flor da pele e o mau humor? Podemos apenas especular, mas como você sabe, algumas pessoas são mais sensíveis a essas coisas. O clima estava bom, o oceano estava calmo, a água estava lisa como vidro. Apesar de todos os avisos, o navio continuou a navegar a uma velocidade máxima de 40 km por hora. Uma hora depois, o Titanic colidiu com o terrível iceberg. No dia 15 de abril, à meia-noite e 14, os operadores do Titanic começaram a transmitir os primeiros sinais de pedido de socorro. O SS Californian estava navegando a apenas 32 km da embarcação e poderia facilmente ter ido para um resgate rápido. Mas 10 minutos antes do desastre, o operador de rádio do Californian tinha ido para a cama. Ele era o único que entendia o código Morse no navio. De acordo com esta nova teoria, as anomalias magnéticas possivelmente bloquearam as mensagens do Titanic para os outros navios. Por exemplo, o vapor SS La Provence não recebeu nenhum sinal de embarcação naufragada. No entanto, ainda estava recebendo transmissões de outro gigante, o Olympic, que estava a 800 km do Titanic. Naquela noite, os sinais estavam estranhos. Eles simplesmente se perdiam em algum lugar do espaço. Ou era como um enigma confuso, impossível de resolver. O SS Mount Temple recebeu uma mensagem e correu para ajudar o Titanic. Mas, como quis o destino, ele ficou preso no gelo. Chegou até nas últimas coordenadas conhecidas do Titanic. Mas o transatlântico de luxo estava longe de ser visto. Então as coordenadas eram realmente precisas? O vapor Carpathia estava a cerca de 100 km de distância. À meia-noite e meia, seu operador de rádio disse à tripulação do Titanic que eles estavam indo para o resgate. Famoso pela ajuda, o Carpathia foi a toda velocidade. Mas aqui está a parte estranha. No início, foi para o lugar errado. A tempestade magnética pode ter desregulado seu equipamento. A boa notícia é que acabou chegando no lugar certo, ao ver os botes salva-vidas cheios de passageiros. Curiosamente, assim que chegou ao continente, o Carpathia não teve problemas com seu equipamento. O blackout aconteceu próximo ao local dos destroços. A investigação que houve depois culpou os radioamadores por bloquear os sinais. Agora podemos saber que pode ter sido o contrário. Zincova explica que, naquela época, não se sabia exatamente como e em que medida o sol influenciava a Terra. Ninguém poderia ter adivinhado que o sol poderia adulterar o equipamento de navegação desses enormes navios. Especialmente aquele que tinha o melhor dos melhores da época. Há outra teoria de que até a Lua poderia ter desempenhado um papel nessa história. Alguns pesquisadores afirmam que, em janeiro de 1912, nosso satélite natural estava mais perto da Terra do que o normal. Isso causou marés muito fortes e elevou o nível do mar. Todos os anos, os icebergs se separam da Groenlândia e vão parar em Terra Nova, no Canadá. Mas não naquele ano. O aumento do fluxo de águas empurrou por mais três meses ainda. E em abril, eles estavam no caminho dos navios transatlânticos. Infelizmente, foi a receita do desastre para o poderoso Titanic. E em abril, eles estavam no caminho dos navios transatlânticos. E aí Obrigado.